Tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre esse tema, é um assunto relativamente complexo, porque entra em diversos detalhes da vida e de textos mal compreendidos das escrituras, afinal de contas a predestinação ela é um conceito bíblico, não da forma que os nossos colegas calvinistas ensinam, eu não sei se vocês tem conhecimento da doutrina calvinista, mas o predestinismo, o determinismo, o fatalismo, essa ideia de que Deus controla tudo nos mínimos detalhes, tudo e todos, que decide quem vai ser salvo e quem não vai, que tudo que acontece, acontece porque Deus quer, essa ideia não é uma ideia realmente cristã, pouca gente sabe disso, temos segmentos cristãos no nosso meio que defendem esse pensamento fatalista, determinista, predestinista, mas isso é uma característica mais do paganismo de religiões do mundo do que do cristianismo, você vai encontrar o determinismo no hinduísmo, no islamismo e em outras religiões pagãs, só que isso entrou no cristianismo, mais ou menos ali por volta do ano 412, depois de Cristo, através de um padre que é o patrono fundador da igreja católica apostólica romana, que é chamado de Santo Agostinho, Agostinho de Ripona, do norte da África, foi este homem quem depois de ter se convertido no ano de 486, trouxe para dentro da comunidade cristã, pensamentos filosóficos pagãos, ideias deterministas e predestinistas de religiões do mundo, Agostinho por 10 anos da sua vida, ele viveu como um gnóstico maniqueísta, eu sei que algumas dessas palavras podem não ser muito conhecidas de vocês, mas é importante que a gente as fale, para que fique registrado nessas gravações e depois quando vocês forem observar isso com mais cuidado, vocês possam pesquisar na internet, pelos termos, pelas palavras e tomarem conhecimento do assunto, amém gente? Então o que aconteceu? Agostinho, por 10 anos da sua vida, ele foi gnóstico maniqueísta, Agostinho nasceu no ano de 354, depois de Cristo, ele se converte no ano 386 e ele vai se radicalizar, depois desta radicalização, inserindo o predestinismo, o determinismo, o fatalismo no seio cristão do ano 412 até o ano da sua morte, que vai ser o ano 430, então para registro, saiba disso, ele nasce no ano 354, se converte em 386, se radicaliza em 412 e em 430 ele morre, se você já teve a oportunidade de estudar, se você já fez um seminário teológico ou é curioso e você já estudou sobre a vida de Agostinho, se você estuda sobre a história da igreja, você vai passar pela vida de Agostinho, você vai ver que os especialistas em Agostinho costumam dividir a vida dele em duas fases, é muito comum você observar estudiosos dizendo, você está falando de Agostinho jovem ou de Agostinho velho? Agostinho moço ou Agostinho velho? Por quê? Porque são dois Agostinhos diferentes, com duas abordagens, dois pontos de vista, duas formas de pensar, o Agostinho jovem é aquele Agostinho que defendia as mesmas coisas que nós chamamos de ortodoxia cristã, aquilo que era pregado e defendido pelos pregadores, teólogos, pastores, até chamados de pais da igreja, o livre-arbítrio, a capacidade humana de responder a Deus positivamente ou negativamente, o fato do homem poder reconhecer a natureza de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo, essa liberdade que o ser humano tem, que nós comumente chamamos de livre-arbítrio, Agostinho na sua juventude cria em tudo isso, defendia tudo isso, escrevia da mesma forma, só que através de algumas dificuldades que ele enfrentou na sua vida, eu não sei se as habilidades socioemocionais de Agostinho não eram muito bem desenvolvidas, ele teve alguns problemas de relacionamento interpessoal com alguns dos seus opositores, entre eles destacando o mais famoso que foi um homem chamado Pelágio, com quem ele debateu largamente, não pessoalmente, os dois eram contemporâneos, diferentes de Calvino e Armínio, por exemplo, que não foram da mesma época, não viveram no mesmo tempo, Agostinho e Pelágio eram contemporâneos, mas nunca se conheceram pessoalmente, as disputas teológicas e teóricas dos dois se resumiam às cartas, às publicações literárias que ambos faziam. Então, através desse embate teológico, teórico e doutrinário, com Pelágio, Agostinho acabou se radicalizando. Eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas como se diz no popular, o homem pirou o cabeção, ficou completamente descontrolado e começou a trazer de volta os pensamentos extremados do antigo gnosticismo maniqueísta, no qual ele esteve por dez anos, antes de se converter com a pregação do padre Ambrósio. Então, ele nasce, aí ele fica no maniqueísmo, na verdade ele seguia pelo menos quatro filosofias pagãs, gregas, do mundo daquela época e de cada uma dessas coisas ele traz elementos para dentro do cristianismo. Ele foi estoicista, ele foi neoplatonista, ele foi gnóstico maniqueísta. Não se assuste com esses termos, não. Como eu disse, eu preciso deixar isso registrado para que depois vocês, fazendo o dever de casa, façam uma pesquisa na internet, vão atrás de livros para vocês se aprofundarem mais no tema. Mas é importante que vocês saibam quais são as palavras, os termos nos quais Agostinho esteve para você entender o que é que cada uma dessas coisas representa. Estoicismo, neoplatonismo, gnosticismo, maniqueísmo. Na verdade, o gnosticismo é considerado como uma seita cristã. Muitos dos comentaristas do Novo Testamento dizem que as epístolas de João, mais especialmente a primeira epístola de João, combate alguns dos pensamentos gnósticos. Inclusive, teria sido por causa deles que João teria dito, eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam continuado conosco, mas saíram do nosso meio para provar que não eram dos nossos. Ou seja, estes gnósticos eram cristãos que achavam que tinham uma espécie de revelação especial. Era um povo diferenciado, que tinha um conhecimento mais profundo e eles se distanciavam do cristianismo comum, convencional. Destes gnósticos surgiu um viés chamado de maniqueísmo. O maniqueísmo não é necessariamente uma outra religião. É como se fosse o mesmo gnosticismo com um viés, uma sistematização muito específica que foi feita por um homem chamado Mani, que era um persa. Um persa chamado Mani. Por isso é que o segmento que Mani desenvolveu é chamado de maniqueísmo. Porque na verdade Mani era um gnóstico que desenvolveu uma sistematização de pensamentos que levou o seu nome. Então, o que é o gnosticismo? O gnosticismo era uma seita cristã do primeiro século da igreja e o maniqueísmo é uma seita dentro da seita. Ou seja, é o desenvolvimento da seita gnóstica. Por que é importante vocês entenderem isso? Lembre-se que eu acabei de falar que o patrono da igreja católica apostólica romana, o verdadeiro inventor do calvinismo, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso, se chama Agostinho. E Agostinho foi por 10 anos gnosticista maniqueísta. Por 10 anos ele esteve no maniqueísmo, no gnosticismo maniqueísta. Por que é importante entender que o gnosticismo era uma seita cristã e o maniqueísmo era a evolução dessa seita cristã? Porque quando você compreende isso, você vai entender que naquela época os gnósticos, os maniqueístas, usavam versículos da Bíblia para defender as suas testes. Eles eram predestinistas, deterministas, dividiam a humanidade entre escolhidos e os ouvintes. Eles diziam que tinha um povo especial, que tinha sido destinado por Deus para ser salvo, para ir para o céu e outros que jamais se salvariam porque não faziam parte daqueles a quem Deus destinou. Termos que hoje em dia nós conhecemos como dupla predestinação, soberania divina, providência divina ou coisas aí semelhantes, os gnósticos maniqueístas chamavam de forma diferente. Por exemplo, eles defendiam a mesma dupla predestinação calvinista, mas na sua época eles a chamavam de ordenamento cósmico, mas era o mesmo pensamento absolutista de Deus determinar quem vai ser salvo e quem não vai. Como se fosse Deus quem criasse pessoas para ir para o céu ou criasse pessoas com o único propósito de lançá-las no inferno. Então os gnósticos maniqueístas interpretavam Romanos 9 exatamente como nossos colegas calvinistas fazem hoje em dia. Isso não é invenção de pregador, erudito, escritor contemporâneo. Não foram esses pregadores calvinistas da atualidade ou de séculos passados que inventaram essa interpretação. Isso é uma herança que vem desde a época dos gnósticos maniqueístas. Há diversos estudos feitos por alguns eruditos do assunto, especialistas em Agostinho, que mostram as fontes originais das interpretações extremadas de Romanos capítulo 9, por exemplo, ou de outras passagens que parecem dar a ideia de Deus controlar e determinar quem vai ser salvo e quem não vai, como os calvinistas interpretam. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, se a gente entende que o gnosticismo maniqueísta era uma seita cristã, determinista, fatalista, predestinista, na qual esteve Agostinho, a gente vai compreender como é que Agostinho, depois que ficar confuso, depois que começar a se radicalizar, ele vai trazer os velhos pensamentos de antes para dentro do cristianismo. Só que Agostinho, inteligente como ele era, o que é que ele faz? Ele reconceitua os termos bíblicos como eleição, predestinação, graça, soberania divina, ele reconceitua esses termos com sentimentos gnosticistas, com sentimentos maniqueístas. Só que aí fica parecendo que é cristianismo. Claro que nem todo mundo aceitou, houve muita oposição a Agostinho, para falar a verdade, em alguns concílios da igreja ao longo das eras, foi-se discutido sobre o que Agostinho defendia, e alguns concílios chegaram a declarar que quem defendesse a mesma coisa que Agostinho havia inventado, seria considerado como maldito. Poucas pessoas sabem disso, mas um destes concílios, que talvez seja um dos mais famosos, o concílio de Orange, se eu não me engano de 527 d.C., na discussão sobre o tema, chegou a dizer que qualquer pessoa que abrisse a boca para defender o que Agostinho tinha criado, de dizer que Deus cria pessoas para jogá-las no inferno para a sua glória, tal pessoa seria amaldiçoada. Ou seja, eles estavam rejeitando, refutando as defesas predestinistas que Agostinho havia inventado, trazido do maniqueísmo para dentro da comunidade cristã. que hoje, curiosamente, alguns irmãos têm a ousadia de defender em público, coisas que não são realmente baseadas na Bíblia. Eles usam versículos da Bíblia para expressar a sua ignorância em público, principalmente Romanos 9. Muitos deles não entendem Romanos 9 e pegam versículos de Romanos 9, sem o seu contexto, e acham que esta passagem estaria defendendo essa ideia absolutista, determinista e diabólica de um Deus que cria pessoas com o simples objetivo de mandá-las para o inferno. Isso não é Bíblico, amém gente? Isso não é Bíblico. Agostinho, ele é o pai do verdadeiro calvinismo. Eu sei que às vezes a gente não entende isso, porque do que estudou nunca se interessou, embora esse segmento cristão leve o nome de João Calvino, que foi um dos reformadores, que quando Lutero pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, ele tinha 8 anos de idade, mas depois, à medida que Calvino vai crescendo, ele também entra no movimento da reforma. E embora Calvino, Lutero e muitos outros daquele mesmo período estivessem se desvinculando da igreja católica apostólica romana, você tem que lembrar que eles estavam saindo do catolicismo, mas o catolicismo não estava necessariamente saindo deles. Então, foi difícil. Para você ter uma ideia, Lutero, ele teve uma grande dificuldade de aceitar que não era para batizar crianças. Lutero, ele brigou com os conhecidos anabatistas, que eram seguidores de Lutero, que se dividiram dele, se afastaram dele, porque Lutero insistia que tinha que batizar as crianças, porque eles achavam, por invenção de Agostinho, que se uma criança não fosse batizada, ela iria para o inferno. Agostinho tinha inventado um negócio que até hoje é conhecido, que é chamado de limbus infantum, ou limbo, como a gente fala, o limbo. Limbus infantum é uma frase em latim que significa o limite, a borda do inferno. Limbo, limbus, é borda. Ou seja, a criança, ela quase chegaria no céu. Se tivesse sido batizada, com certeza teria ido para o céu. Porque Agostinho achava que o batismo salvava a pessoa e concedia a ela o Espírito Santo, mesmo que fosse um bebê. Ou seja, era uma salvação arbitrária, forçada pela imposição, que é como ele vai fundamentar a sua doutrina da soberania de Deus e da dupla predestinação. Ele também acreditava que podia ser feito isso com os bebês. Se fossem batizados, seriam salvos. Se não fossem batizados, iriam para o inferno. Esse inferno infantil, inferno kids, né? O limbus infanto. Não foi batizado, então, infelizmente, vai para lá. Lutero também pensava do mesmo jeito, Calvino também. Ou seja, eles estavam, aos poucos, se desvinculando das ideias erradas e equivocadas de Agostinho, mas eles não conseguiram se libertar completamente. Para você ter uma ideia, eu sei que alguns de vocês não sabem disso, mas um dos últimos livros que Lutero escreveu, foi um livro que se chama Dos judeus e as suas mentiras. Ele tinha um desejo de evangelizar os judeus, de pregar para eles sobre Cristo, mas os judeus, eles têm uma ojeriza, um ódio terrível contra Jesus Cristo. No Talmud, que é o livro sagrado dos judeus que eles usam para interpretar o Antigo Testamento, diz que Jesus é filho de prostituta, que foi um caso que Maria teve com um soldado romano. E aí, ela era uma mulher sem marido, e aí, para poder esconder a sua vergonha, fugiu para o Egito, onde Jesus teria aprendido bruxaria, magia negra, e voltou e enganou muitos discípulos de Israel. O Talmud diz que este é Jesus. É isso que ele fala de Jesus. Então, Lutero, tentando evangelizar os judeus, eles muito resistentes, eles têm um ódio contra Jesus, não aceitaram. Foi o que Lutero fez. Lutero ficou tão indignado, tão irado, que antes de morrer, ele escreveu um livro ensinando como matar judeus, como boicotar o negócio dos judeus, como prender eles nas sinagogas e tocar fogo. Esse livro se chama, até hoje ele existe, é de domínio público, você encontra facilmente na internet. Dos judeus e as suas mentiras. Foi este livro que um austríaco chamado Adolf Hitler, leu, e depois ele disse, é isso que a gente tem que fazer. E aí, no julgamento de Nuremberg, alguns dos oficiais de Hitler, quando estavam sendo julgados, disseram, só fizemos o que o grande reformador Martin Lutero disse que devia fazer, que a gente tem que exterminar a raça judia da face da terra. Porque eles não prestam, são do diabo, são isso, são aquilo. Ou seja, são homens que foram iluminados, fizeram alguma coisa boa pela igreja cristã, mas não eram perfeitos. E eles ainda tiveram muita dificuldade, ao longo da sua vida, até o dia da sua morte, de se desvencilhar de alguns pensamentos, de algumas ideias, algumas doutrinas, alguns ranços do antigo catolicismo no qual eles estavam presos. Amém, gente? Então, Calvino, da mesma forma. Calvino, da mesma forma. Aquele historiador chamado Justo Gonzales, falando sobre a história da reforma cristã, ele diz que Lutero, quando ele começou o processo de reforma, que ele é considerado como o pai desta restauração e desta reforma, na verdade não era uma reforma que trazia o povo para as escrituras, mas trazia o povo mais para a doutrina agostiniana do que necessariamente para o texto bíblico. Somente mais tarde na vida de Lutero, segundo o historiador Justo Gonzales, que é bem famoso no meio evangélico, não sei se vocês conhecem, mas ele diz que somente mais tarde é que Lutero percebeu que Agostinho estava em desarmonia com as escrituras, como a revelação progressiva, e ele não estava confirmando a verdade do Novo Testamento. Aí Lutero então decide se distanciar das ideias extremadas e radicais de Agostinho. Agostinho, o verdadeiro pai do calvinismo, ele é aquele que serve de referência para todos os calvinistas da atualidade. João Calvino, de quem surge o nome calvinismo, escreveu um livro chamado As Institutas da Religião Cristã. Quem já ouviu falar desse livro? As Institutas da Religião Cristã. Nesse livro, Calvino ele cita mais de 400 vezes o nome de Agostinho. E ele diz, com todas as letras, que Agostinho na verdade é o verdadeiro pai da teologia que ele defendia. Oh glória, meu Deus, me ajuda meu pai. Difícil viu gente? Brincadeira não. Então, quando você olha para Calvino e você pensa na doutrina calvinista, nessa coisa louca, predestinista, fatalista, você tem que lembrar que ela é uma doutrina que foi criada por Agostinho, e não por Calvino. Calvino seguiu Agostinho. O que nós chamamos hoje em dia de calvinismo, na verdade, é o verdadeiro agostinianismo. É Agostinho quem cria a ideia da dupla predestinação, é Agostinho quem vai criar os fundamentos com base nos quais vai surgir o acróstico, ou acrônimo da tulipa, em inglês, né? Tulipa. Quantos aqui já ouviram falar da tulipa? dos calvinistas. Poucas pessoas, mas é uma espécie de acróstico ou acrônimo. Acrônimo ou acróstico são aquelas palavras que as pessoas costumam montar, que são usadas como referências para frases explicativas para o acróstico. Por exemplo, eles pegam essa palavra tulip, T-U-L-I-P, que seria aquela flor tulipa, em inglês, né? Tulip. Eles pegam essa palavra e para cada uma das letras da tulipa, eles vão dizendo o que significa. Por exemplo, o T seria, em inglês, né? Total depravity, ou depravação total. E assim vai. T-U-L-I-P. O T ficaria para a depravação total. Daqui a pouco eu vou explicar o que cada uma destas frases correspondente a cada uma das letras significa. Mas T estaria para a depravação total. O U seria para eleição incondicional. Tudo em inglês, tá? Unconditional election. É por isso que é assim, mas depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Resumidamente, o que cada uma destas frases significa é o seguinte. A depravação total calvinista, diferentemente do que alguns de nós poderíamos pensar, significa que a pessoa está totalmente depravada, ela nasce perdida e sem comunhão com Deus, completamente afastada da natureza do Pai, da natureza divina, e por isso ela não tem condição de se aproximar de Deus. Somente Deus, numa intervenção arbitrária, unilateral, poderia fazer com que esta pessoa, morta espiritualmente, fosse regenerada. Uma vez regenerada, ela teria condição espiritual de crer. Em outras palavras, dentro da lógica não cristã, dos calvinistas, Deus primeiro salva a pessoa e depois ela tem fé. Quantos estão entendendo? Isso é completamente antibíblico, pessoal. Porque o que a Bíblia ensina é que é a fé que traz a salvação. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Quando a pessoa crê, ela é salva. Não existe nada, absolutamente nada, na Bíblia que ensine que Deus primeiro tem que salvar, para que depois a pessoa possa crer. Quantos sabem disso? Mas no pensamento calvinista, a depravação total significa isso aí. E essa eleição incondicional, o que seria? A segunda letra do acróstico da tulipa. A eleição incondicional é que Deus decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Incondicionalmente. Ou seja, não importa se a pessoa quer ou não quer, se ela crê ou não quer, se Jesus morreu ou não morreu por ela. Não tem nada a ver com nada. Não há nenhuma coisa que precise acontecer antes, para que Deus possa, através disso, decidir quem vai ser salvo ou quem não vai. É uma eleição, desde a eternidade passada, como eles gostam de falar, incondicional. Não há condição alguma, pela qual Deus escolheu tal pessoa para ser salva. Ou seja, é um absurdo. Não precisaria sequer da morte de Cristo. Mas seria muito flagrante eles dizerem que não precisaria da morte de Cristo. Então, eles adequaram o seu sistema de crença, para encaixar a morte de Cristo, dentro desse pensamento determinista. Daí onde vem a próxima letra do acróstico, que é o L, da Limited Atonement. Ou seja, expiação limitada. Alguns calvinistas ousam chamar a expiação limitada de redenção particular. O que significa isso? Significa que Jesus, na cabeça deles, tá? Na cabeça deles. Significa que Jesus não morreu por todo mundo, porque Deus não ama todo mundo. Jesus só vai morrer pelos que já foram eleitos para ser salvos, porque não vai desperdiçar seu sangue com gente que foi criada para ser jogada no inferno. E aí Jesus morre só por quem é eleito. É por isso que é chamado de expiação limitada. Não é uma expiação para todos os povos, para todos os homens, para qualquer pessoa do mundo. É uma expiação somente pelos eleitos, que são os únicos, na ideia calvinista, os únicos a quem Deus realmente ama. Porque para o calvinista, Deus não ama a todos. É um absurdo ou não é isso, gente? Não, fala sério aí. É um absurdo ou não é? É um absurdo isso. Mas é exatamente assim que eles acreditam. Depravação total. Aí depois vem a eleição incondicional. E essa redenção particular ou expiação limitada. E depois vem a graça irresistível. Seria a próxima letra aí da tulipa. O irresistible grace. Graça irresistível. Ele supõe que quando Deus decide quem vai ser criado para ser salvo, esta pessoa não tem poder de dizer não. Ela não consegue resistir, rejeitar, negar a oferta de Deus da salvação. Porque estas pessoas seriam salvas compulsoriamente. Deus enfiaria as suas bênçãos pela sua goela abaixo. Ele abençoa na marra, por cima de pau e de pedra. Não tem como a pessoa dizer não a Jesus. Por isso, para estas pessoas, não para todo mundo, mas para quem foi escolhido para ser salvo, a graça de Deus para elas é irresistível. É assim que eles ensinam. E para concluir, vem o cinco ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. E não se engane, não se engane pensando que com isso, eles estão dizendo que os crentes verdadeiros perseverarão. Não é isso que significa. A perseverança dos santos defendida pelo calvinismo, na verdade está associada à ideia inventada por Agostinho, em dois livros que ele escreveu, dos anos de 427. 427, deixa eu ver aqui bem direitinho para eu dar a informação correta. 427 e 429. Ele escreveu em 427 um livro chamado A Correção e o Bem, e depois, posteriormente, em 429, ele escreveu outro livro chamado O Dom da Perseverança, o tal do Agostinho. Em outras palavras, o que é que ele ensina nesses dois livros? Ele ensinava que Deus, primeiro, ele salva a pessoa de forma compulsória, aquela pessoa que foi eleita para ser salva, que está perdida e não tem como ser salva se Deus não a salvar. Porque no calvinismo a pessoa não é salva pela fé. A pessoa primeiro é salva arbitrariamente por Deus e depois é que Deus dá fé. Olha que loucura! Mas é exatamente assim que eles creem. Aí depois que essa pessoa recebe a salvação, ela precisa de um segundo dom para se manter salva. Agostinho, ele criou uma divisão da humanidade, fazendo com que os seres humanos fossem divididos entre eleitos ou salvos e não salvos, que ele chama de réprobos. São duas castas. Vocês já ouviram falar das castas do hinduísmo? No hinduísmo existem castas, nas quais os seres humanos nascem, das quais eles não podem migrar. Então, no hinduísmo é assim, se uma pessoa nasce em uma determinada casta, ela vai estar naquela casta para sempre, porque o karma, a soberania dos deuses, a soberania divina determinou que aquela pessoa estivesse naquela posição, naquela situação. É o destino. Então, da mesma forma, a visão calvinista das castas hindus divide a humanidade em dois grupos, em dois blocos. Os eleitos, os salvos e os réprobos. Que vem da palavra de reprovação, reprovado. Mas estes que são chamados de réprobos, não são assim porque eles fizeram por onde mereceu o título. Não é porque eles rejeitaram a palavra, não receberam Cristo, foram desobedientes ao Evangelho, não é porque vivem querendo pecar, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é por isso. É porque Deus os criou para serem assim. Antes deles nascerem, na eternidade passada, Deus quis criar um grupo de pessoas que nunca se converteriam, e eles seriam feitos para viverem em rebeldia contra Deus, para no final da vida serem lançados do inferno para glorificar a Deus, que tem o poder de fazer isso. É diabólico ou não é, gente? Esse é o pensamento calvinista. Ele divide a humanidade em réprobos e salvos. Mas, nesses dois livros que eu mencionei para vocês, A Correção e o Bem, de 427, O Dom da Perseverança, de 429, Agostinho acrescentou uma coisa extra. Ele divide o grupo dos salvos. Já não bastava ele ter dividido a humanidade entre os salvos e os réprobos, as castas cristãs, porque tem as castas hindus e tem essas castas cristãs que Agostinho inventou. Mas, entre os salvos, ele faz uma nova divisão. Ele diz que, quando a pessoa é salva, ela recebe o dom da salvação que vem de Deus, porque é Deus que salva arbitrariamente, então, se ela foi salva, é porque Deus quis. Mas, Deus não quer que todos os salvos, fiquem salvos até o fim. Então, Deus concede o que eles gostam de chamar de graça evanescente. É uma graça que se esvai. Ela está na vida do crente, ele vem para a igreja por causa dessa graça, ele serve ao Senhor, ele está ali na congregação, vive a sua vida cristã com base nessa graça, mas, como é uma graça evanescente, não é aquela graça efetiva, essa graça vai se esvaindo à medida que o tempo passa, e aí, à medida que ele vai ficando velho e vai chegando no final da sua vida, ele acaba se desviando, porque ele, na verdade, não fazia parte do grupo dos eleitos. Ele é salvo, porque recebeu o dom da salvação, mas ele não recebeu o dom da perseverança. O que é isso, gente? De onde é que esse homem tirou essas coisas? E eu estou dando essas referências aqui para vocês, para vocês irem atrás dos livros, caso tenha alguém mais curioso, e goste realmente das coisas muito bem fundamentadas, para que você não fique pensando que é blá, blá, blá de pregador, pentecostal, tá? Para você não ficar iludido, achando que isso não é verdade, que é só difamação gratuita. Não é não. Vá atrás. Os livros são exatamente esses aqui. Então, ele deixa a coisa ainda pior. Ele inventa o tal do dom da perseverança, dizendo que somente estes é que nunca perderão a salvação. Porque existem os salvos, mas existem os eleitos. Só os eleitos não perdem a salvação. Os salvos podem até perder, mas só quem não perde é quem recebeu o dom da salvação e o dom da perseverança. Gente, diz misericórdia aí, pelo amor de Deus. Aí Deus concede essa graça evanescente para esse crente, a quem ele quer enganar, porque não faz parte dos eleitos. Deus, na sua soberania, não decidiu conceder o dom da perseverança para ele. Então, ele pode até estar na igreja, mas o seu destino é o inferno, é o lago de fogo com enxofre. Deixa agora eu mostrar para vocês algumas das fundamentações bíblicas do porquê não tem sentido aceitar nenhuma das cinco ideias do pensamento calvinista. Claro que o calvinismo, ele não se resume aos cinco pontos da tulipa, para quem tem um pouco mais de entendimento, sabe do que a gente está falando, mas o calvinismo, ele basicamente pode ser sintetizado com o acróstico tulip. A tulipa resume muito bem o pensamento calvinista. Mas vamos observar algumas passagens que nos mostram porquê as ideias calvinistas da tulipa são totalmente antibíblicas e equivocadas. Como eu disse para vocês, no T da depravação total, total depravity, o T, ele fala que o ser humano nasce completamente perdido, completamente destruído, afastado de Deus, com a natureza do diabo e outras coisas mais, de uma forma que, por si só, ele jamais poderia reconhecer as coisas de Deus na criação. Já é flagrantemente contrário ao que a Bíblia ensina, porque lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua divindade, como o seu eterno poder, claramente podem ser compreendidos desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. E lá em Atos capítulo 17, enquanto Paulo pregava no Areópago, falando com os atenienses, Atenas era a capital cultural do mundo antigo, e ele disse aos filósofos estoicos e epicureus, ele disse, Atenienses, vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando pela vossa cidade, observei os objetos do vosso culto, e achei o altar no qual estava inscrito, ao Deus desconhecido. É precisamente este Deus que adorais sem conhecer, a respeito deste Deus, que eu vos anuncio. O Deus que fez o céu, a terra, o mar, e tudo o que há neles, fez toda a humanidade, a partir de um só homem, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos, e existimos. Como disse um dos vossos próprios poetas. Paulo diz isso. Como disse um dos vossos próprios poetas. Somos todos geração divina. Ô glória. Aí Paulo argumenta em cima do texto poético, mundano, de Atenas, e diz. Sendo pós geração divina, não devemos pensar que Deus seja semelhante a prata, ao ouro, a pedras preciosas, ou qualquer tipo de trabalho da mão humana. Então se você for olhar os textos bíblicos, eles mostram claramente que o homem foi criado com a capacidade divina de percebê-lo. O homem foi feito para buscar a Deus, se porventura, tateando, o possa achar. E por meio das coisas criadas desde o princípio do mundo, segundo as Escrituras, nós podemos entender claramente os atributos invisíveis de Deus. Tanto a sua divindade, como o seu eterno poder. E é exatamente por não o reconhecerem como Deus, por meio das coisas que foram criadas, que eles se tornam indesculpáveis. Amém, gente? Não é isso que diz Romanos? Eu vou ler para vocês, tá? Romanos capítulo 1. Não vou ler tudo não, mas só para relembrar. Olha o que diz. Versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo e qualquer que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. Aí quando chega no versículo 18, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens detêm a verdade favorecendo em troca da injustiça. Eles não param a injustiça. A justiça tem livre acesso aos seus corações. Mas a verdade, eles detêm a verdade pela injustiça. E aí ele diz, 19. Por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque foi Deus quem quis assim. Foi Deus quem lhes manifestou o que de Deus se pode conhecer. Então Deus não está inacessível aos homens. Ainda que estejam mortos em seus delitos e pecados, isso não significa que o homem não tenha suas faculdades racionais ativas e funcionando, capacitando-o para ouvir ouvir e entender a mensagem do Evangelho. Porque é por meio das palavras da pregação do Evangelho que os seres humanos são salvos. Então, o simples fato do homem estar morto espiritualmente não significa que ele não tenha a capacidade de ouvir uma pregação, de ser sensibilizado por ela e receber a Cristo. Então, o que de Deus se pode conhecer foi manifesto por Deus entre os homens. Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se entendem ou se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É por isso que estes homens são indesculpáveis. Porque têm conhecimento de Deus, as coisas de Deus que podem ser conhecidas estão manifestas entre eles, porque foi Deus que lhes manifestou, porque tanto o seu eterno poder como a sua divindade podem ser compreendidos por meio das coisas que foram criadas. e eles rejeitam, detêm a verdade em troca da injustiça e por isso merecidamente, não arbitrariamente, mas merecidamente são indesculpáveis. E olha a continuação no versículo 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, porque o que de Deus se pode conhecer foi Deus quem lhes manifestou, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graça. o que foi que fizeram? Se anularam, não foi Deus que os anulou, eles se anularam em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se e eles obscureceram os seus próprios corações, não foi Deus que escureceu o coração deles para que eles não vissem de forma soberana, arbitrária, como um déspota, um tirano, um ditador, não, eles se anularam, eles escureceram seus próprios corações insensatos e assim se achando sábios, na verdade viraram loucos. E aí vem a consequência, versículo 24. Por isso Deus os entregou a imuntícia. Versículo 26. Por isso Deus os entregou a paixões infames. Versículo 28. Por por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma predisposição mental reprovável. Os três versículos que eu li agora no final, 24, 26 e 28, mostram que a situação atual, a condição espiritual humana, daquele que está sem comunhão com Deus, é uma consequência da sua escolha. Não é uma determinação divina que faz com que o homem tenha predisposição mental para o mal. É uma punição divina. É uma retribuição divina. Porque o homem fecha o coração, porque o homem se anula, o homem obscurece o próprio coração nessa loucura de se achar muito sábio, resistindo o testemunho de Deus nas coisas criadas, ele acaba merecendo aquilo que acontece com ele. Deus paga o mal com o mal. Ele pune a pessoa. Deus é vingador, como diz 1 Tessalonicenses. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, gente? Então você observa que há uma punição. Estas pessoas, às vezes, os calvinistas dizem assim, ah, mas Deus não quer salvar todo mundo. Aí eles pegam passagens do livro de Isaías, pegam passagens do Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vão mostrar Jesus Cristo dizendo, citando a profecia de Isaías, que o objetivo de Jesus não era salvar todo mundo, porque ele fala que eles deveriam ouvir e não entender, para que seus corações não se convertessem e eles fossem curados. Então Jesus falava por meio de parábolas, para que estes homens não pudessem entender e não fossem salvos. Só que os calvinistas não entendem que isto, na verdade, é uma punição divina pela sua própria obstinação. Não é uma predeterminação prévia que faz com que eles não creiam porque Deus não quer salvá-los. Mas é, na verdade, o mesmo princípio que nós vimos aqui em Romanos capítulo 1. É uma consequência das escolhas erradas que os homens fazem. Vocês estão entendendo? Então, voltando para o conceito de depravação total, que é uma ideia equivocada dos calvinistas, eles dizem que a pessoa por estar completamente perdida, completamente depravada, ela jamais teria condição de ser salva. Ela jamais teria condição de crer se Deus não intervisse arbitrariamente, soberanamente. Mas não é verdade. O ser humano, ele não é salvo primeiro para crer depois. os calvinistas pensam que primeiro a pessoa tem que ser salva, porque não tem como uma pessoa mundana e perdida ter fé. Primeiro ela tem que ser salva, e aí depois ela vai ter fé. Mas, se nós fôssemos olhar alguns textos da Bíblia, apenas alguns, a gente já vê logo de cara que isso não tem o menor sentido. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, dizem assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Ou seja, como é que a pessoa é salva? Quando ela crê. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber a quem crê. Creu é salvo. Não tem esse negócio de ser salvo primeiro, para ter fé depois, como os calvinistas ensinam. Isso é antibíblico, tá gente? João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados, falando dos sinais que Jesus Cristo realizou enquanto estava na terra, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que? Crendo, para que crendo tenhais vida em seu nome. Mais um texto que mostra que a fé, ela traz a salvação. E não é depois que a pessoa é salva que ela tem condição de crer. Não, primeiro ela crê e por causa da fé ela é salva. Amém? Romanos 1,16 diz, não me envergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O sentido aqui é que a pessoa primeiro crê e depois é salva. Não é bíblico dizer que a pessoa tem que ser salva primeiro para conseguir crer depois. Vocês podem dizer amém? Amém! Atos, capítulo 16, 31 e 32. responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso é Paulo e Silas na prisão falando com o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Porque é pela palavra que a pessoa vai ter fé porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Atos 11, um anjo apareceu a Cornélio e ele vai contar como vir aquele anjo bem em pé em sua casa e lhe dissera envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Porque as palavras trazem a fé. Afinal de contas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? De forma que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, tem que haver a pregação a pessoa ouve a mensagem a pessoa crê e aí ela invoca e é salva. A ordem é essa, tá gente? Pregação, fé, salvação. Não é salvação e depois que vem a fé como os calvinistas defendem. Tá? Em 1 Pedro 1, versículo 23 a 25 ou 23 e 25 ele diz fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. E para concluir esse trecho eu vou ler aquela passagem que eu citei de Romanos capítulo 10. No versículo 13 ele diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículos 14, 15 e 17 ele diz como porém invocarão aquele em quem não creram? como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí no versículo 17 ele fala e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa é a mecânica se é que a gente pode chamar assim essa é a mecânica da salvação. É desse jeito que as pessoas são salvas. Este é o processo verdadeiramente bíblico. o versículo áureo do amor de Deus por todos os homens sem excepção que é João capítulo 3 versículo 16 diz muito claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Amém? Ou seja crê e depois que crê recebe a vida. Lá em João 3, 36 está escrito quem crê no filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o que é que traz a salvação? O que é que traz a vida eterna? A fé e o que é que traz a fé? A pregação da palavra de Deus. Quando os calvinistas defendem essa ideia louca de que a pessoa não conseguirá crer sem que seja salva antes por Deus de forma arbitrária uma intervenção divina que Deus primeiro tem que salvar a pessoa para somente depois de Deus dar fé para ela porque uma pessoa morta espiritualmente totalmente depravada não conseguiria crer quando o calvinista defende isso ele está tirando exatamente a única coisa que poderia salvar o pecador a única coisa que Deus deixou para salvar o pecador que é a fé na pregação da palavra de Deus o calvinista tira este direito que Deus deu ao pecador de ouvir a pregação da palavra se arrepender e ser salvo porque o calvinista diz que Deus vai salvar arbitrariamente aqueles que ele quer e não importa o quanto a pessoa ouça a pregação da palavra porque não é com base nisso que ela vai ser salva porque ele acha que o pecador não tem condição de crer enquanto não for salvo e isso como eu mostrei é flagrantemente contra o que a palavra de Deus ensina amém irmãos claro que tem muito mais coisa mas eu espero que esse resumão seja suficiente para mostrar para vocês o caminho distorcido pelo qual os calvinistas caminham para que você jamais seja iludido e nem se deixe assediar por esse tipo de abordagem porque as vezes eles falam tão bonitinho é aquela coisa tão linda tão pomposa aquela linguagem tão afeludada que a gente acaba sendo enganado e acaba sendo iludido e se deixa levar pelas filosofias calvinistas que de bíblicas não tem absolutamente nada nada outra coisa curiosa relacionada a segunda palavra da tulipa do acróstico que é a eleição incondicional que seria a decisão divina de quem vai ser salvo e quem não vai não há razão pela qual uma pessoa possa ser salva não importa se ela ouve a pregação do evangelho se ela se arrepende se ela crê não depende de absolutamente nada a não ser a determinação ou como eles gostam de chamar o decreto soberano de Deus ou seja é uma eleição incondicional nessa visão deles tem um pensamento que foi Agostinho quem inventou mas é considerado calvinista porque o calvinismo é o herdeiro espiritual das invenções de Agostinho tem uma abordagem que é chamada de dupla predestinação quem já ouviu falar da dupla predestinação quem já ouviu aqui tem alguém o que é isso Natan a dupla predestinação em termos simples é a ideia que Deus soberano como ele é né claro a soberania defendida pelo calvinismo é uma caricatura da soberania divina não é o que a Bíblia realmente ensina sobre o caráter soberano de Deus tá é uma caricatura é muito mais um Deus déspota tirano arbitrário um ditador do que aquilo que realmente a Bíblia mostra que ele é mas na visão da soberania divina dos calvinistas Deus a partir desta posição privilegiada arbitrariamente decide o destino de toda a criatura humana que vier a existir na terra então todos os seres humanos que nascem já nascem com destinos previamente estabelecidos por Deus ou seja é uma dupla predestinação porque Deus não destina as pessoas apenas para o céu mas também as destina para o inferno alguns calvinistas com pingo de juízo tem vergonha de admitir a crença na dupla predestinação irmãos eu recebo muitos xingamentos dos calvinistas no meu youtube eu tenho dois grupos que me perseguem são os muçulmanos por causa da minha abordagem sobre o anticristo que eu defendo que vem dos ismailitas e será praticante da religião islâmica e os calvinistas mas nem os muçulmanos me xingam e eu estou falando de palavrão pesado nem os muçulmanos me xingam tanto como os calvinistas no youtube então eu sei como é que é a abordagem deles e alguns demonstram a sua ignorância dizendo para mim que eu estou mentindo falando que o calvinismo defende a dupla predestinação estes que se acham mais moderados dizem que quem defende a dupla predestinação não deveria ser chamado de calvinista deveria ser chamado de hiper calvinista eles acham que é uma posição extremada o hiper calvinismo não é o calvinismo moderado eles defendem como se calvinismo e moderação pudessem ficar juntos na mesma frase como se tivesse sentido calvinismo moderado é a mesma coisa dizer um homem nem mulher não existe isso calvinismo moderado não existe o calvinismo é extremado e quem é moderado jamais aceitaria a filosofia calvinista mas existe esse grupo que acha que a dupla predestinação é um extremismo que não é o verdadeiro calvinismo e que isso deveria ser corretamente chamado de hiper calvinismo só que estes que fazem isso é porque tem vergonha de assumir essa posição publicamente e aí eles tentam se distanciar desta visão que é tradicionalmente calvinista afinal de contas se calvino não era calvinista quem é que vai ser porque calvino é quem defendeu a dupla predestinação não foi calvino quem inventou agostinho inventou a dupla predestinação mas no livro as institutas da religião cristã que calvino escreveu no qual ele cita agostinho mais de 400 vezes ele defende a dupla predestinação só para provar porque eu sei que tem calvinista depois que vai vir com a mesma conversa de sempre como papagaio de internet repetindo aquilo que ele ouviu do seu pregador predileto ele vai vir dizer que não existe a dupla predestinação no calvinismo como se o próprio calvino não tivesse defendido a ideia de que Deus cria pessoas para ir para o céu e cria pessoas para ir para o inferno vou ler trechos da obra de João Calvino chamado chamada as institutas da religião cristã vamos lá eu separei alguns trechos desse livro esse livro ele foi feito inicialmente por Calvino e ele foi feito em um volume depois à medida que ele ia vivendo ficando mais velho ele foi ampliando modificando editando e a versão final estava bem maior e hoje você encontra nas livrarias evangélicas tanto o volume único como encontra a edição em três volumes a edição em três volumes três ou quatro se eu não estiver enganado acabou se tornando a mais popular e a mais usada no meio cristão então eu vou fazer referência aos parágrafos capítulos e sessões da edição em três volumes caso alguns de vocês depois queiram conferir em casa tá mas por exemplo no volume 3 no capítulo 21 na sessão 5 Calvino diz assim chamamos presta bem atenção para ver se isso aqui é ou não é a ideia de predestinação dupla se não fala de predestinar pessoas para o inferno porque os calvinistas que se acham moderados eles dizem que Calvino só ensinava predestinação para o céu que Deus não predestina ninguém para o inferno só para o céu mas só observa o que Calvino diz aqui nesse lugar assim que eu mencionei volume 3 capítulo 21 sessão 5 chamamos predestinação o eterno decreto de Deus pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem ele quis que acontecesse porque Deus não quis criar a todos os homens em condição igual ao contrário pré-ordenou a uns a vida eterna a outros a condenação eterna portanto como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte é ou não é dupla predestinação é ou não é claro que é né gente está claro isso está claro isso só se a pessoa é ignorante a respeito do próprio livro de Calvino ou ela tem analfabetismo funcional que ela lê e não entende porque embora a linguagem seja um pouco mais confusa né do português mais antigo um pouco mais rebuscado se você tiver um pouco de paciência você vai entender que o homem está falando que Deus manda uns para o céu e manda outros para o inferno é ou não é no volume 3 capítulo 21 na sessão 7 ele continua ele diz assim a escritura mostra claramente que designou ele uma vez para sempre em seu eterno e imutável designio aqueles que ele quer que se salvem e também aqueles que ele quer que se percam Deus na cabeça de João Calvino queria que pessoas se perdessem livro 3 capítulo 22 sessão 11 os reprobos lembra dos reprobos que é aquela casta do azar que a pessoa não pediu para nascer mas foi criada por Deus para ser colocada nessa categoria pelo simples propósito de ser jogada no inferno para glorificar a Deus que tem o poder de fazer isso os reprobos os reprobos são criados para este fim ou seja para que através deles a glória a glória de Deus resplandeça portanto se não podemos assinalar outra razão porque Deus usa de misericórdia para com seus a não ser porque assim lhe apraz lhe dá prazer tampouco disparemos de outra razão porque ele rejeita e exclui aos demais se não pelo uso deste mesmo beneplácito ou seja assim como Deus usa de misericórdia para com alguns que ele quis pelo seu prazer porque isto lhe apraz da mesma forma e não por outra razão mas exatamente pela mesma razão é que ele também faz com que os reprobos sejam criados para o fim de serem lançados no inferno porque Deus tem prazer porque isto lhe apraz é diabólico ou não é gente? livro 3 capítulo 23 sessão 3 do mesmo livro de João Calvino venham todos os filhos de Adão contendam e alterquem com seu Criador porque antes mesmo de serem gerados foram predestinados a perpétua miséria por sua eterna providência vai pra lá satanás que diabo é isso gente? como é que o homem se esforça para falar bonito para falar uma blasfêmia dessa? não é uma blasfêmia não? ao caráter de Deus é ou não é? Deus predestinou pessoas para a perpétua miséria pela sua eterna providência que é isso gente? que é isso? isso é um absurdo é um absurdo livro 3 sessão 23 livro 3 capítulo 23 sessão 4 sem dúvida Calvino sem dúvida confesso que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão estão nesta miserável condição porque Deus quis foi pela vontade de Deus que os filhos de Adão estão nesta miserável condição e que ora se acham enredilhados emaranhados presos concordas e isto é o que eu dizia inicialmente por fim tem-se sempre devolver ao mero arbítrio da vontade divina ou seja sempre vamos ter que aceitar que foi porque Deus quis é o arbítrio da vontade divina cuja causa está escondida nele mesmo ou seja é mistério a gente não sabe porquê mas se Deus quis assim é por isso que assim as coisas são porque Deus simplesmente quis livro 3 capítulo 23 sessão 8 pois não é provável que o homem tenha buscado a sua perdição pela mera permissão de Deus e não pela sua ordenação Calvino está dizendo eu não acredito não é provável que Deus tenha permitido que o homem tenha caído e o próprio homem tenha buscado a sua miséria e que não tenha sido uma coisa que Deus determinou eu não acredito nisso não é provável que tenha sido apenas uma permissão divina eu creio que foi uma determinação um decreto uma ordem Deus quis fez com que isso acontecesse e ele continua não é provável que o homem tenha buscado sua perdição pela mera permissão de Deus e não por sua ordenação como se realmente Deus não haja estabelecido em qual condição quisesse estar a principal de suas criaturas ou seja como se Deus não tivesse determinado o que ia acontecer com a principal criatura que ele criou claro que Deus foi quem determinou que o homem se perdesse Deus não só permitiu ele fez com que o homem caísse é isso que ele está dizendo e depois o último trecho que eu quero ler das institutas volume 3 capítulo 23 sessão 8 ele diz o primeiro o primeiro homem pois caiu porque o senhor assim julgar a ser conveniente porque ele assim o julgou a gente não sabe nos é oculto entretanto é certo que ele não o julgou de outro modo se não porque via daí ser com razão iluminada a glória do seu nome ou seja porque que Deus fez o homem cair e não simplesmente permitiu que isso acontecesse lhe dando condições de até rejeitar a Deus porque que Deus fez com que o homem pecasse porque com certeza Deus via que daí o seu nome seria glorificado fazia parte do plano de Deus da providência divina a gente não sabe porquê nos é oculto é mistério mas é assim que ele acredita dupla predestinação Deus determinando quem vai para o céu quem vai para o inferno os calvinistas se metem com tanta besteira para vocês terem uma ideia toda vida que eu falo sobre isso me dá uma ira santa me dá uma raiva santa porque eu acho isso ridículo ridículo mas os calvinistas se dividem em dois grupos entre supralapsarianos e infralapsarianos essas palavras elas vêm do latim tá lapso seria a palavra para queda a queda de Adão e supra é antes e infra é depois basicamente isso porquê que eles se dividem entre supralapsarianos e infralapsarianos porque eles se dão ao trabalho de querer descobrir se Deus primeiro decretou a queda como eu acabei de ler que Calvino acreditava se primeiro Deus decretou a queda para depois decretar quem vai ser salvo porque se eu acreditar que Deus precisou decretar a queda primeiro a salvação dos que vão ser eleitos vai depender da queda e isto seria uma condição e Deus não pode estar condicionado a um acontecimento mesmo que seja um próprio decreto dele então eles acreditam que primeiro Deus decreta a eleição antes na linha do tempo da eternidade antes de decretar a queda ou seja os supralapsarianos que são os mais radicais são aqueles que dizem Deus decretou e determinou quem vai ser salvo antes mesmo de determinar de decretar que o homem ia cair eita Deus poderoso é assim que eles falam aí os outros dizem não todos os decretos são de Deus então não tem problema nenhum nós acreditamos que primeiro Deus soberanamente decretou a queda e depois vai decretar depois da queda quem é que vai ser salvo gente que besteira é essa pelo amor de Deus que preciosismo é esse eles estão querendo ler a mente de Deus você percebe o quão ridículo é o calvinista se dando por sábio acaba virando louco falando de besteira de coisa que não faz diferença que não tem nada a ver sem falar que é antibíblico e fere o caráter de Deus amém gente é um absurdo isso é um absurdo uma hora já se passou tá o que é que a gente faz eu vou botar mais uns minutinhos aqui posso daqui a pouquinho a gente para um pouco e aí de repente a gente abre para perguntas e respostas mas eu vou continuar então tá para você ver como o negócio é tão confuso tão complexo que é possível uma pessoa ficar completamente perturbada se ela mergulha profundamente na visão calvinista realmente perturbada tá gente eu não estou brincando não eu estou falando de ficar perturbada de uma forma tal que a pessoa chega a tirar a própria vida e eu não estou falando de hipóteses eu estou falando de casos reais que eu já vi acontecer tem um colega meu que é pastor de uma igreja em Fortaleza que me relatou um caso de um pastor que se matou porque começou a estudar o calvinismo e foi entrando nessas complicações nessas complexidades acabou ficando cheio de dúvidas inseguro e acabou se matando eu não sei se ele se jogou na frente de um trem foi uma coisa assim bem dramática mas ele tirou a própria vida e deixou uma carta falando do que ele estava sentindo e do que ele estava pensando a respeito do assunto porque ele começou a duvidar do amor de Deus por ele já que Deus faz acepção de pessoas já que é Deus quem determina quem vai ser salvo e quem não vai ele já não sabia mais se ele era eleito vai ver que ele era apenas um dos que recebeu a graça evanescente aquela coisa que Deus concede para a pessoa viver o cristianismo mas na verdade ela só recebeu o dom da salvação não recebeu o dom da perseverança então ela provavelmente no final da vida vai para o inferno a pessoa fica tão perturbada que se ela for fraca das ideias se não houver uma ajuda dos amigos se as coisas não se reverterem essa pessoa pode se matar tem gente que se desvia aguenta aos trancos e barrancos depois até volta para a igreja mas tem gente que não resiste é por isso que é tão perigoso a pessoa se expor a pensamentos idiotas e idiotizantes como estes porque a pessoa acaba sendo enganada pelas vãs filosofias pelas palavras bonitas é por isso que os jovens são presas fáceis para o assédio calvinista porque eles estão começando a entrar nas faculdades começando a sua vida universitária começam a aprender as coisas da vida ali na adolescência e ele começa a ver um pregador calvinista que é metido a intelectual ele apresenta um cristianismo mais cerebral os calvinistas nem todos porque tem calvinista que é que é continuista que crê nos dons crê no Espírito Santo e até fala em línguas mas a grande maioria dos calvinistas ridiculariza o pentecostalismo dizem que a experiência do crente falar em línguas é uma questão psicossomática que os crentes pentecostais tem problemas mentais que são na sua maioria ignorantes burros e analfabetos então o calvinista ele aborda a sua visão de mundo a sua cosmovisão cristã a partir desta perspectiva e aí quando uma pessoa indefesa como um adolescente um jovem qualquer que está começando a vida agora se expõe a pregações como estas ele é uma presa fácil a abordagem calvinista ela vai achar que o calvinismo é o aprimoramento do cristianismo no qual ela começou é o creme de la creme da vida cristã que ela vai ficar um crente melhor ele vai amadurecer vai entender a verdadeira fé cristã e vai acabar na verdade esfriando e caindo na fé eu vou ler aqui para vocês a carta de uma amiga minha que frequentava as reuniões de oração na minha casa lá em Fortaleza e depois quando eu me mudei de Fortaleza para Paraíba que eu moro em Campina Grande como eu falei para vocês que é uma cidade da Paraíba aí essa reunião de oração na minha casa ela se desfez depois acabou virando uma igreja lá mas essa minha amiga ela vinha de outra denominação como outras pessoas de várias denominações vinham frequentar as reuniões da minha casa quando eu saí de lá o pessoal se despeçou o grupo que era mais chegado a mim acabou ficando firme e depois a gente abriu uma igreja lá mas essa amiga voltou para a igreja dela que era uma igreja completamente calvinista eu mudei para Campina Grande no ano de 1996 ela me escreveu em 10 de agosto de 1997 ela falou isso aqui para mim saudades são tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei nem por onde começar primeiramente eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração porque eu sei que eu vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá eu não gostaria de te decepcionar muito menos preocupar mas também não quero aparentar o que não sou mais se você quer mesmo saber como estou vou começar pelo pior o espiritual posso quase ouvir você dizendo agora misericórdia meu relacionamento com Deus está complicado talvez você diga que eu devo buscá-lo mais orar mais etc mais o fato é que eu cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma pelo menos não pessoal como indivíduo como sempre pensei que fosse mas recebi respostas sempre fazendo parte de uma coletividade no povão nada direcionado a problemas e decisões específicas nada você me conhece um pouco e sabe como sempre busquei com sinceridade tinha meu coração sedento não é que eu me ache a melhor ou pior agora das criaturas eu só gostaria de me sentir aliás saber que sou especial para ele e se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos cada dia mais eu acho que ele faz acepção de pessoas eu imagino que você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso altamente decepcionado e super aflito desculpe-me sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira nem que fosse para me repreender tudo o que eu fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a atenção dele afinal Deus não corrige o filho a quem ama pois é ou então ou não sou filha ou ele não me ama não sei mais nem o que pensar eu estive bem pior eu estive bem pior sabe vivia deprimida chorava o tempo inteiro clamava a ele sim por alguma resposta uma palavra amiga e nada a dúvida de tudo o que sempre criei ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio como por duas vezes eu quis para falar a verdade não sei quem eu sou sinto-me sinto-me abandonada por ele por mais que você vai dizer que não sinto-me órfão de pai pela segunda vez tenho medo de tudo tenho medo de tudo acho-me vulnerável não sei no que crer acho que no final ele conspira contra mim porque eu me rebelei e vivo temendo a sua vingança se a predestinação existe como alguns acham será que eu não fui escolhida para outra coisa e eu é que estive insistindo em querer ser parte do povo eleito sabe o que eu queria eu queria respostas eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse logo de cara eu preciso de ajuda eu sei disso mas tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso talvez ninguém entenda que eu que sempre fui tão firme tão crente que esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses um ano e meio tão forte quanto essa mas como se diz quanto maior o gigante maior a queda minha mãe talvez até suspeite mas não tem certeza do que está acontecendo e eu quero que continue assim ela já tem preocupação demais até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde falando de Deus continua para mim surdo mudo e cego talvez eu me aproximando de você ele agora me note você também vê se não me esquece desculpe o besteiro acima mas não me abandone PS aguardo ansiosa os seus carões isso aqui foi em 97 de lá para cá o tanto de mensagem de e-mail que eu já recebi de pessoas que ficaram confusas em parafuso sem saber se Deus ama ou não ama ela sem conhecer o caráter de Deus por causa dessa filosofia diabólica você não tem ideia você não tem ideia é tolice pensar que isso é besteira que é uma simples questão de opinião você não sabe o mal que essa semente plantada no coração de alguém pode fazer a insegurança que traz gente é avassalador se a pessoa se expõe a isso no momento ela pode estar bem pode ser uma aventura intelectual ela quer conhecer um livro novo um pensamento novo uma ideia nova o ponto de vista dos meus irmãos calvinistas só que ela não sabe a estrutura que tem e até onde ela está preparada para suportar quando Deus o livre surgir um grande problema na vida dela se ela perder um parente um amigo se os pais se divorciarem se a sua esposa o abandonar se Deus o livre a pessoa perde um filho essa pessoa perde a sua estrutura porque tudo aquilo que ela semeou no seu coração de um suposto controle arbitrário soberano vai vir para a cabeça dela e ela vai achar que só pode ter acontecido aquilo porque Deus quis e aí ela vai entrar numa espiral descendente de incerteza de insegurança de fraqueza espiritual a ponto de até talvez talvez abandonar o cristianismo apostatar da fé e rejeitar Jesus indo para o mundão vocês estão me entendendo? gente tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso e eu sei que tem textos que são relativamente confusos que merecem uma interpretação mais coerente e mais bíblica mas para não cansar muito vocês eu estou com a intenção de encerrar agora e de repente daqui a alguns minutinhos a gente começa uma nova sessão e pode abrir para perguntas e respostas e aí quem sabe talvez até a gente pode falar sobre algumas destas dúvidas que alguns de vocês têm pode ser assim? amém? então vamos lá estamos falando sobre as incongruências da filosofia maniqueísta que entrou na comunidade cristã através do padre Agostinho e que atualmente são conhecidas como calvinismo por causa do nome de João Calvino que foi uma espécie de aluno ou de herdeiro doutrinário das coisas que Agostinho inventou esse pensamento predestinista determinista diabólico que fere o caráter de Deus como se Deus fosse o responsável por criar pessoas para lançá-las no inferno com o simples objetivo de ser glorificado por ter o poder de fazer isso é uma coisa realmente absurda e eu mencionei que existe esse acróstico do calvinismo a tulip em inglês T U L I P para cada uma dessas letras tem uma explicação das bases doutrinárias do calvinismo o T seria para em inglês claro para a depravação total a ideia absurda de que o homem não tem a capacidade de ouvir e entender a palavra que o homem estaria tão morto tão morto que para ele poder ter fé primeiro Deus teria que salvá-lo de forma arbitrária como se a pregação do evangelho como se o poder da palavra não fosse suficiente para salvar a qualquer um que crê a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus então eles creem que o homem está perdido totalmente depravado primeiro ele tem que ser salvo para depois ele ter fé o que é uma declaração flagrante contra a palavra de Deus eu li aqui para vocês um punhado eu não sei se chegou a dez versículos mas vocês devem lembrar eu li alguns versículos que mostram a ordem correta dos acontecimentos do processo da salvação a pessoa ouve a palavra crê naquilo que ouviu e por causa desta fé ela é salva não há nenhum lugar não há absolutamente nenhum lugar no novo testamento que diga que Deus primeiro salva a pessoa para somente depois a pessoa poder ter fé porque na cabeça do calvinista uma pessoa morta espiritualmente não tem condição de crer ora se é justamente pela fé que a pessoa é salva como é que o calvinista tem a cara de pau de desprezar os versículos bíblicos que mostram que a salvação é pela fé isso por si só gente se nós fôssemos um pouco inteligentes por si só já mostra que a coisa tem que estar errada como é que alguém tem a coragem de se levantar em público e dizer uma coisa justamente contrária do que a Bíblia diz dizer que primeiro deu salvo e depois é que a pessoa tem fé se em todos os lugares do novo testamento diz que a pessoa tem que ter fé para ser salvo alô só isso só isso já deveria ser uma bandeira um alerta já deveria ser um alerta mas não é bíblico embora eles pensem assim e confundam muitas pessoas mas além da depravação total vem a ideia da eleição incondicional como se Deus fosse aquele que arbitrariamente decidisse quem ele vai salvar quem ele não vai salvar sabe como surgiu a ideia da eleição incondicional eu vou dizer isso para vocês vocês vão pensar que é mentira minha que é brincadeira mas depois vocês podem pesquisar e ir atrás e vocês vão ver a verdade dos fatos Agostinho ele inventou um negócio que até hoje nós ouvimos falar que se chama o pecado original alguns de vocês talvez não saibam exatamente o que é o tal do pecado original mas o conceito de Agostinho para pecado original antes de Agostinho ter nascido já existia um pensamento sobre o pecado original diferente do que veio a ser depois que Agostinho o reconceituou Agostinho pensou assim não quem cometeu o primeiro pecado Adão então é o pecado original o primeiro só que Agostinho só tinha uma bíblia em latim e quando ele leu em latim Romanos capítulo 5 versículo 12 ele acreditou que aquela era a verdadeira expressão da palavra de Deus mas deixa que essa versão latina de Romanos 5 12 estava mal traduzida em latim na versão que Agostinho leu que fez ele desenvolver essa ideia do pecado original que vai estabelecer todos os pontos fundamentais da tulipa inclusive a depravação total dizia assim portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque em Adão todos pecaram na verdade o texto grego original eu acho que não tem nenhuma versão em português que diga isso mas o texto grego original ele não está falando em Adão todos pecaram na verdade o texto está mostrando que cada um é responsável pelo seu próprio pecado diferentemente do que Agostinho vai passar a ensinar porque para Agostinho o que isso significava era que eu sou pecador pelo pecado de Adão Adão pecou mas a culpa é minha ou seja eu nasço pecador eu sou pecador por causa do pecado que Adão cometeu ele pecou mas a culpa é minha essa era a ideia de Agostinho o que é uma grande idiotice porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus e se você for ler o capítulo inteiro de Ezequiel Ezequiel 18 você vai ver Deus insistentemente dizendo que o filho não vai levar sobre si os pecados do pai e a justiça do pai não vai ser transferida automaticamente por herança para o filho porque se o pai for mal mas o filho fizer o que é reto o filho vai ser aceito se o pai for justo mas o filho fizer o que é reto o filho vai sofrer as consequências a alma que pecar essa morrerá depois leia em casa faça esse dever de casa leia o capítulo 18 inteiro de Ezequiel você vai perceber que essa ideia de dizer que eu sou culpado do pecado que Adão cometeu não é bíblica essa era a ideia de Agostinho que o homem nascia depravado perdido culpado por causa do pecado de outra pessoa só que o texto de Romano 5.12 diz exatamente o contrário exatamente o contrário olha o que o texto diz assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram do mesmo jeito que assim como do mesmo jeito que através de Adão entrou o pecado e pelo pecado veio a morte do mesmo jeito que aconteceu com ele assim também assim também a morte passou a todos porque todos pecaram Adão pecou e morreu todos pecam e morrem assim como Adão pecou e morreu assim também a morte passou a todos porque todos pecaram porque o salário do pecado é a morte o salário é aquilo que vem depois da atividade executada eu não recebo o salário antes a morte vem depois do pecado a pessoa não nasce espiritualmente morta ela nasce espiritualmente viva e em comunhão com Deus as crianças quando nascem não são impuras elas são cidadãs do reino dos céus o corpo vem dos pais mas o espírito vem de Deus é por isso que lá em Hebreus capítulo 12 versículo 9 diz que Deus é o pai dos espíritos vocês estão me ouvindo gente? uma criança que morre com uma idade muito nova antes de ter as faculdades racionais exercitadas para discernir o bem e o mal que não sabe o que é certo e o que é errado se uma criança dessa morrer gente pelo amor de Deus ela vai para o céu é claro que ela vai para o céu porque ela ainda ainda não perdeu a natureza de Deus que está dentro do seu coração a criança é como o filho pródigo lembra do filho pródigo que estava na casa do pai mas num determinado momento ele decidiu conhecer os prazeres do mundo pediu a sua herança os seus recursos saiu da casa do pai foi para o mundão gastou tudo perdeu tudo comeu o pão que o diabo amassou aí a ficha cai e ele diz meu Deus eu estou passando fome estou com vontade de comer até comida de porco mas na casa do meu pai até os empregados vivem melhor do que eu aí ele diz vou voltar para minha casa vou dizer para meu pai que não sou digno de ser considerado como seu filho vou dizer que estou arrependido vou pedir para ele me tratar como servo e vou ficar ali quando ele chega o pai que o ama e é misericordioso o abraça o beijo o recebe e o filho diz não sou digno de ser teu filho eu pequei eu errei quero viver como teu empregado e ele não faz isso o pai não o trata como empregado pelo contrário manda colocar anel sandálias roupas faz uma festa e o irmão mais velho fica com ciúmes e aí o pai explica é porque o teu filho estava perdido mas foi achado estava morto mas reviveu da mesma forma a criança sai da casa do pai quando cresce neste mundo onde satanás é Deus pai é aquele que cria ela se torna filha de satanás porque cresce no mundo sendo regulada e guiada pelos ditames de satanás satanás se torna o pai dela e aí depois quando ela está no mundo arrependida quando houve a pregação do evangelho ela cai em si se arrepende e volta para a casa do pai então quando ela está velha aquela mesma criança que era cidadã do rei dos céus que perdeu a bênção que saiu da casa do pai quando está velha se arrepende e nasce de novo porque quando a criança nasce ela nasce espiritualmente viva ela peca morre aí depois precisa nascer de novo espiritualmente porque a vida que ela tinha no seu espírito foi perdida quando ela se tornou filha de satanás é por isso que é chamado de um novo nascimento não é fisicamente falando é o nascimento espiritual é a repetição da recriação do espírito daquela pessoa tá então as crianças não nascem espiritualmente mortas como Agostinho inventou só que Agostinho fez o seguinte ele disse mas se a gente batizar essas crianças antes mesmo delas morrerem elas vão para o céu porque Agostinho achava que o batismo salvava e dava o espírito santo então toda criança tinha que ser batizada para ser salva compulsoriamente né como o calvinismo prega inclusive a salvação por compulsão por obrigatoriedade por determinação e arbitrariedade divina aí o que aconteceu alguns filhos de pais evangélicos nasciam com doenças doenças graves e a criança sem ter certeza se ia viver ou morrer estava muito mal muito doente e os pais preocupados com a salvação eterna da criança porque Agostinho tinha ensinado que se não fosse batizado e morresse antes ia para o inferno os pais corriam para a igreja para Agostinho para os bispos batizarem a criança só que a situação às vezes não permitia que isso acontecesse a criança acabava morrendo no meio do caminho não dava tempo do bispo chegar de batizar a criança e a criança morria sem ter sido batizada o que aconteceu com ela de acordo com o pensamento de Agostinho foi para o inferno pode não ser o pior dos infernos mas foi para o inferno Kids né Limbus Infantum ficou lá naquele inferno lá aí depois as prostitutas às vezes engravidavam elas não queriam criar a criança jogavam as crianças nas ruas as irmãs da igreja pegavam aqueles bebês descartados levavam para a igreja cuidavam da criança alimentavam a criança a criança sobrevivia era batizada e aí na cabeça de Agostinho foram salvos isso confundiu a cabeça de Agostinho porque ele baseando-se na experiência olha a loucura da onde surgiu a ideia da eleição incondicional ele baseado na experiência ele disse bom se o filho dos evangélicos estão morrendo antes de ser batizado que vão para o inferno e se o filho das prostitutas estão sendo batizados e estão indo para o céu quem determinou a salvação de um e a perdição do outro porque essas crianças não tiveram nenhuma oportunidade de viver não houve nada que elas pudessem fazer para serem salvas ou para irem para o inferno quem decidiu isso ah foi Deus sabia que foi com base nisso que Agostinho inventou essa ideia de dizer que é Deus quem decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno porque tinha filho de cristãos que estavam morrendo sem ser batizados e filhos de prostitutas sendo batizados e sobrevivendo aí ele achava que quem era batizado era salvo quem não ia para o inferno então Deus era quem decidia quem ia para o céu e quem ia para o inferno foi assim foi assim que surgiu essa doutrina que é uma coisa completamente ridícula porque a base doutrinária de tudo o que nós queremos deve ser a palavra de Deus gente em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 está escrito Deus deseja que todos os homens sejam salvos Ele deseja que todos os homens sejam salvos em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 está escrito não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário Ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento amém gente então veja bem é da vontade de Deus que todos sejam salvos não tem esse negócio de dizer ah não muitos são chamados mas poucos é que são escolhidos os calvinistas gostam de citar esse versículo mas eu acho que eles nem percebem a besteira que estão fazendo porque o calvinista que é louco o suficiente para usar esse versículo essa frase para justificar as suas santices as suas loucuras ele vai passar vergonha em público porque essa frase está dentro de um contexto maior que provar que provar que a pessoa vai ser salva vai receber a bênção se ela agir positivamente para com a oferta que é feita as pessoas gostam de pegar versículos soltos fora do contexto mas não observam os lugares onde as frases foram construídas vou mostrar para vocês Mateus capítulo 22 do versículo 1 em diante a Bíblia diz que Jesus fala de uma parábola a parábola das bodas diz que Jesus passou a falar por parábolas e disse versículo 2 o reino dos céus semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não quiseram vir está escrito aí? eles o que? mas foram convidados não foram? foram enviou ainda outros servos diz o versículo 4 com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cavalos já foram abatidos e tudo está pronto vinde para as bodas eles porém não se importaram eles o que? não se importaram e se foram? cada um para o seu campo outro para o seu negócio do versículo 6 diz que os outros agarrando os servos daquele rei os maltrataram e mataram o rei ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade então disse aos seus servos ah a festa já está pronta mas os convidados não eram dignos por quê? porque não quiseram porque não se importaram porque deram as costas e mataram os mensageiros por isso eles não eram dignos e aí ele continua versículo 9 e depois para as encruzilhadas dos caminhos convidai para as bodas a qualquer pessoa que você encontrar saindo aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram maus e bons maus e bons a sala do banquete ficou repleta de convidados entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia a roupa certa para a ocasião ele não tinha a veste nupcial roupa para casamento tem roupa para todo tipo de lugar você não vai por exemplo para um casamento vestido de biquíni vestido de roupa de banho para entrar na piscina tem a roupa certa para cada ambiente então o homem estava lá com a roupa errada sem a roupa certa para a cerimônia para o casamento aí no versículo 12 perguntou-lhe amigo como entraste aqui sem a veste nupcial e ele sabia que estava errado mas era aquela coisa se colar colou ele foi ver se dava certo ele não se preocupou em se organizar em se ajeitar se preparar estar de conformidade com o ambiente e a ocasião ele simplesmente foi se colar colou e ele não sabia mais o que dizer porque sabia que estava errado por isso ele emudeceu então ordenou o rei aos seus serventes amarraio de pés e mãos lançaio para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos olha o contexto onde aparece essa frase a coisa que mais se repete aqui é convite 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 isso aqui é uma parábola sobre a vontade de Deus de que todos participem da benção claro que muitos são chamados poucos escolhidos porque as pessoas respondem de uma forma ou de outra até quem responde positivamente e vai para a festa tem que ir da forma certa porque senão vai ser jogado fora vocês estão entendendo gente é uma tolice pensar que Deus é quem decide Deus é quem determina é Deus quem escolhe Deus não quer salvar todo mundo isso não é bíblico isso não se sustenta e a expiação a morte de Cristo pelos homens não é limitada é para todos porque Deus ama a todos ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos porque Deus é aquele que a todos dá a vida a respiração e tudo mais tá mas os calvinistas vão dizer claro eles vão procurar versículos da Bíblia que deem base para a sua interpretação e alguns gostam de usar Mateus capítulo 20 versículo 28 que diz tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos aí eles pegam esse texto e dizem assim tá vendo como Jesus não veio morrer por todos ele veio morrer por muitos não por todos por muitos e eles se acham assim muito inteligentes sabe parece assim um cururu-teitei todo inchado um pavão assim pabuloso eles enchem a boca para falar isso porque eles acham que isso aqui justifica o pensamento deles como se Cristo tivesse morrido por todo mundo gente nós temos inúmeros outros textos que mostram que a morte de Cristo é para todo ser humano você não pode pegar um versículo da Bíblia isolado e a partir dele montar uma doutrina louca como essa que é contraditada exaustivamente por dezenas de outros versículos da Bíblia porque se essa lógica fosse certa como os calvinistas iriam lidar com Romanos capítulo 5 versículo 19 porque lá em Romanos 5 19 está escrito assim pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos aí eu pergunto então quer dizer que nem todo mundo virou pecador? pelo pecado de Adão apenas muitos se tornaram pecadores porque é isso que está escrito aqui e não é o único lugar onde Paulo diz isso ele vai repetir basicamente a mesma coisa do versículo 15 do capítulo 5 todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só muitos morreram ué, não foi todos que morreram não? não foi todos que viraram pecadores não? porque que Paulo diz no versículo 15 e no versículo 19 que muitos viraram pecadores que muitos morreram foi todos ou não foi? claro que foi gente o fato é de que a quantidade de gente que vira pecador e morre é muito grande ele pode falar dizendo que são muitos ou dizendo que são todos tudo depende da perspectiva dele do que ele quer falar no momento um texto não invalida o outro porém o que Adão fez viabiliza a morte dos outros homens assim como o que Jesus fez viabiliza a justificação daquele que crê o pecado de Adão não transforma o homem em pecador e a morte de Cristo não transforma o homem em justo mas por meio do pecado de Adão os outros morrem e por meio da obediência de Cristo os outros vivem mas a experiência é individual eu tenho que assimilar aquilo para a minha vida eu tenho que participar do processo é por isso que quando a criança ela se entrega aos desejos do mundo ela cresce nesse mundo onde Satanás é Deus ela vai se anular ela vai obscurecer o seu coração vai se tornar insensível vai viver alheia a vida de Deus vai se distanciar dele morrendo espiritualmente porque a alma que pecar morrerá e aí daí pra frente ela precisa nascer de novo pra voltar pra casa do pai da mesma forma como a pessoa individualiza a experiência do pecado e da morte a pessoa tem que individualizar a experiência da fé e da salvação ela tem que receber a mensagem crer em seu coração e finalmente ser salva tá? não é por causa de Adão não é Adão que determina quem vai ser salvo ou quem não vai quem vai ser pecador ou quem não vai e não é a morte de Cristo que determina quem vai ser salvo ou quem não vai cada um dará contas de si mesmo diante de Deus ah mas Jesus não morreu pelos pecadores Jesus morreu pelos eleitos isso é mentira né gente porque o que a Bíblia diz é exatamente que ele morreu pelos pecadores lá em Romanos capítulo 5 6 diz Cristo quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios amém gente e no versículo seguinte ele diz dificilmente alguém versículo 7 de Romanos 5 dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores então Cristo não morreu pelos justos pelos escolhidos de Deus ele morreu pelos ímpios ele morreu pelos pecadores ele veio buscar e salvar o que se havia perdido em 1 Timóteo 1 15 diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio para o mundo veio ao mundo para salvar os pecadores pecadores na verdade a Bíblia vai dizer que o derramamento do sangue de Cristo a propiciação do sangue de Cristo não é somente para a purificação dos nossos pecados mas para a purificação dos pecados de todo o mundo está escrito lá em 1 João capítulo 2 versículo 2 tá 1 João 2 2 ele Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas ainda pelos pecados do mundo inteiro inteiro independente da pessoa receber ou não independente dela aceitar ou não mas está disponível é direito legal dela tá então qualquer coisa que seja dita contrária a isso não é bíblica e além disso eles dizem que a graça por exemplo ela é irresistível para quem foi eleito para ser salvo que o eleito não conseguirá rejeitar porque é Deus quem arbitrariamente compulsoriamente fará que aquela pessoa confesse Jesus como Senhor não tem como ela fugir porque para ela pensa o calvinista para ela a graça de Deus é irresistível se tem uma coisa que a graça de Deus não é é irresistível porque se a graça foi irresistível já deixou de ser graça se a graça é uma coisa impositiva é irresistível não combina com o conceito da palavra graça alô gente não tem sentido como é que a graça é irresistível se é graça porque se é irresistível deixa de ser graça e há muitos textos que mostram a capacidade humana de rejeitar anular ultrajar a graça de Deus em 2 Coríntios 6 1 por exemplo Paulo diz assim nós na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus ou seja a graça pode ser recebida em vão a pessoa pode receber em vão é por isso que Paulo se dirige aos irmãos e os pede para não fazerem isso porque são os homens quem determinarão como receberão a graça se fosse Deus que resolvesse ele não pediria não rogaria aos irmãos ele oraria a Deus falaria com Deus Deus se acerta com o que ele vai fazer mas por que ele pede aos irmãos que não façam isso porque são os homens quem podem receber a graça em vão em Hebreus 10 29 está escrito de quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o filho de Deus profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça está falando aqui de uma pessoa que foi salva profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado ele não está falando de qualquer um ele está falando de uma pessoa que foi santificada pelo sangue da aliança mas mesmo assim depois de salva esta pessoa ultraja o espírito da graça se não fosse possível não estaria escrito em Gálatas 2 21 Paulo diz eu não anulo a graça de Deus porque algumas pessoas pelas suas atitudes poderiam anular a graça de Deus ele diz eu não eu não anulo a graça de Deus pois se a justiça é mediante a lei segue-se que Cristo morreu em vão em Gálatas 5 4 ele diz de Cristo vos desligastes vocês que procuram se justificar na lei de Moisés da graça de caístes da graça de caístes o que Paulo está dizendo perderam a bênção vocês se afastaram da graça caíram da graça ultrajaram o espírito da graça e ele diz mais Hebreus Hebreus 12 15 diz assim atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados olha o que ele diz tenham cuidado de forma diligente para que nenhum de vocês se separe da graça Deus concede a sua graça a todos mas nem todos tem a atitude correta para com as bênçãos que vem de Deus a pessoa pode anular a graça a pessoa pode ultrajar a graça a pessoa pode cair da graça a pessoa pode se afastar se separar da graça de Deus ué se pode tudo isso por que não pode resistir alô não é se pode tudo isso por que não pode resistir na verdade em Judas no versículo 4 ele vai dizer que certos indivíduos se meteram como se se introduziram como dissimulação os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo ele está falando que crentes da sua época estavam pervertendo a graça transformando a verdadeira graça de Deus em licenciosidade libertinagem como se eles pudessem ficar tranquilos e pecar sem condenação porque não tem como mais perder a salvação porque estamos na graça ou seja transformam a graça em licenciosidade em libertinagem é claro que isso traz condenação a todos os que aceitam essa ideia mas observe como é possível fazer isso com a graça de Deus em 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 ele vai dizer o seguinte também houve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição são mestres que introduzem heresias de perdição que vão negar Jesus que os resgatou para quem diz ah mas esse povo aí nunca foi salvo não esse povo aí ele estava na igreja mas não era resgatado e redimido não o texto diz eles negarão Jesus que os resgatou falsos mestres blasfemadores heréticos trazendo heresias de perdição negarão Jesus que os resgatou então não vem dizer para mim que não é possível rejeitar blasfemar ultrajar profanar resistir calcar aos pés negar a Cristo apostatar da fé não vem dizer para mim que não é possível é claro que é vocês estão me ouvindo gente? e para concluir o quinto ponto da tulipa a perseverança dos santos eles acreditam que Deus tem que dar o dom da perseverança para uns ele dá o dom da salvação mas nem para todos ele dá o dom da perseverança se a pessoa tiver o dom da salvação e o dom da perseverança esta pessoa prova que ela é eleita para ser salva olha como é subjetivo como é uma coisa misteriosa ninguém tem certeza de salvação porque como é que eu vou ter certeza se depende única e exclusivamente de uma arbitrariedade divina eu não tenho uma fundamentação bíblica textual que me garanta pela fé que eu sou salvo tudo depende disso e daquilo depende disso e daquilo é tudo muito subjetivo isso não é o que a Bíblia ensina e eles dizem que quem recebeu o dom da perseverança nunca jamais perderá a salvação porque essa pessoa vai ficar firme até o fim porque Deus a destinou para isso mas a Bíblia está cheia de passagens que mostram inclusive lemos até algumas delas agora há pouco está cheia de passagens que mostram crentes se desviando crentes negando o Senhor Jesus que os resgatou sendo contaminados e envolvidos nas mesmas coisas do mundo das quais eles fugiram e para falar a verdade lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 5 Jesus ele diz o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário ele disse confessarei apagar é o contrário de confessar o nome daquela pessoa diante de pai dos anjos lembre que quando Jesus estava na terra em Mateus 10 32 e 33 ele havia falado sobre isso ele disse qualquer um que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens também eu o negarei diante do pai que está nos céus quem confessa Jesus Jesus o confessa quem nega Jesus Jesus o nega é ou não é? não foi isso que ele disse? e o próprio Paulo confirma esse princípio em 2 Timóteo capítulo 2 do versículo 11 ao 13 ele diz fiel é esta palavra se já morremos com ele também com ele viveremos se perseveramos com ele também com ele reinaremos se formos infiéis ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo mas voltando para o versículo anterior ele diz se o negarmos ele por sua vez nos negará cadê os crentes dessa igreja? está escrito ou não está isso aí? está se o negamos ele por sua vez nos negará se eu for infiel ele continua fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo mas se eu negar aí ele me nega então veja que Apocalipse 3.5 diferentemente do que pensam os calvinistas está em harmonia com o ensinamento da doutrina do novo testamento não é o único lugar que fala sobre a possibilidade de alguém perder a salvação ter o seu nome tirado do livro da vida o que vencer de maneira nenhuma jamais terá o seu nome riscado apagado do livro da vida ao contrário terá o nome confessado qual é o contrário de ter o nome riscado? é ter o nome confessado proferido diante de Deus e dos anjos o que significa que ter o nome apagado é ter o nome negado quem confessa o nome fica escrito quem nega tem o nome apagado porque aquele que nega será negado isso significa que esta pessoa perderá a salvação vocês estão me ouvindo? o maior problema entre os irmãos em relação a perda da salvação é porque muita gente não entende que a salvação é uma bênção divina que ainda presta bem atenção ainda não se concluiu ainda não se manifestou a gente se atrapalha com isso a gente diz não mas eu sou o salvo Natan hoje você experimenta a salvação pela fé não se esqueça disso a fé é a convicção de fatos que não se veem é a certeza de coisas que se esperam porque se alguém já tem não tem como esperar se alguém já vê como esperará a gente espera o que a gente não tem a gente espera o que a gente não vê e com paciência a gente aguarda a manifestação a única razão pela qual somos salvos pela fé é porque a salvação não está disponível a fé substitui a coisa esperada por meio da fé nós antecipamos a experiência dos poderes do mundo vindouro mas a salvação ela não está manifesta ainda para falar a verdade a salvação só vai se manifestar no último tempo é por isso que Hebreus capítulo versículo 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação é uma coisa futura é uma herança que nos está destinada e em 1 Pedro em 1 Pedro no capítulo 1 ele diz assim 1 Pedro capítulo 1 ele diz assim presta bem atenção bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mancha que não murcha reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo depois estude o novo testamento e observe que sempre que se fala de salvação é uma coisa futura nunca é presente é presente porque pela fé pela fé a gente antecipa as bênçãos do mundo vindouro mas se você perder a fé você perde a salvação é por isso que a salvação hoje é experimentada pela fé somente pela fé e sem fé não tem como alguém ser salvo mas um dia o que é mortal vai ser absorvido pela imortalidade o que é corruptível vai ser absorvido pela incorruptibilidade e aí somente então se cumprirá a palavra que diz ufa finalmente tragada foi a morte pela vitória aí sim aí sim este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo agradecemos pela atenção e pelo carinho Deus abençoe 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 Deus abençoe